O zoológico usou o recurso das transmissões ao vivo para mostrar a rotina dos bichos em tempos de quarentena. Há mais de dois meses, nenhum goianiense via essa cena. Os hipopótamos se alimentando. Olha que coisa mais linda! Nós temos aqui então quatro exemplares de hipopótamos. São quatro menininhas, nós temos duas mais desgabiladas aqui fora. Nós temos a cofinha, a dele, combinha e glória. Ou então as cobras se protegendo do frio. Tomando um solzinho, se divertindo. Quem tem coragem de mexer com um bichinho desse? É lindo, não é? Olha só! Então aqui no parque nós temos várias serpentes, tá? Entre elas nós temos as jiboias. Quero mostrar para vocês bem de pertinho. Gente, elas estão tomando banho. Vocês aguentam um negócio desse? Tomando um solzinho, olha só! Que coisa mais linda! Olha só! Aqui é o Naruto e o Gilberto. O zoológico de Goiânia está fechado para o público desde março, por conta da pandemia do coronavírus. Para matar a saudade, a direção do parque teve uma ideia. Fazer uma live diferente, onde os animais são os artistas. É uma espécie de primata que não possui cauda, por isso que eles têm esses braços mais longos e mais fortes. A ideia foi um sucesso. A transmissão pelas redes sociais chegou a ter 4.200 espectadores ao mesmo tempo. Para a gente ter uma ideia, é praticamente o público de um fim de semana inteiro, em apenas uma hora. Superou as nossas expectativas, né? Por ser a primeira live, a gente estava fazendo um estudo do formato dela ainda, né? E pela participação do público, principalmente das crianças. A gente viu que muita criança estava participando, os pais mandaram muitos vídeos para a gente também, do que eles filmaram fazendo junto com os filhos, assistindo a live. Então, assim, eu acho que o nosso objetivo foi realmente... A gente conseguiu chegar no nosso objetivo, né? E num formato que a gente provavelmente vai continuar as próximas desse jeito. Na live, o público podia tirar dúvidas. Lucas, de 7 anos, perguntou quantos filhotinhos que nascem por gestação. Então, as coatinhas, as femininhas, né? As fêmeas, as menininhas, elas podem, então, pegar a gestação de 2 filhotinhos até 7. Na primeira live, apenas cerca de 20% dos animais foram exibidos. A próxima já está marcada e vai focar apenas nos grandes felinos, como o leão, a onça e o tigre. O público está com saudade dos bichos e eles também estão sentindo falta dos visitantes. Tem alguns animais aqui que a gente vê que estão, né, até carentes, vou brincar assim, mas, assim, os quartis mesmo que hoje a gente fez a apresentação deles, né, o recinto deles foi mostrado aí com enriquecimentos. Eles gostam de ter esse contato com os técnicos, com os veterinários, os tratadores. Estão sempre entrando, eles gostam, eles chegam, porque como eles vieram de apreensão dos setas, bem filhotinhos, eles tiveram esse cuidado, né, com os contatos mais próximos aí, principalmente com os técnicos. Então, a gente vê que eles sentem necessidade também desse contato com o ser humano. Então, vamos lá.